Será que o teu milagre acontecer? Quem viverá? A porta se abre Quem viverá? O teu inimigo se confundir Porque a última palavra é a de Deus A última palavra é a de Deus O inimigo diz que você já perdeu A última palavra é a de Deus Porque a última palavra é a de Deus A última palavra é a de Deus O inimigo diz que você já perdeu A última palavra é a de Deus Quem viverá? O que Deus irá fazer? Quem viverá? Teu milagre acontecer Quem viverá? A porta se abre Quem viverá? O teu inimigo se confundir Porque a última palavra é a de Deus A última palavra é a de Deus O inimigo diz que você já perdeu A última palavra é a de Deus Porque a última palavra é a de Deus A última palavra é a de Deus O inimigo diz que você já perdeu A última palavra é a de Deus Porque a última palavra é a de Deus A última palavra é a de Deus O inimigo diz que você já perdeu A última palavra é a de Deus Porque a última palavra é a de Deus A última palavra é a de Deus Obrigado.